Eu lembro que quando eu visitei lá o Google também, eu estava na L'Oreal e a gente fez safaris de inovação lá em São Francisco, visitando todos os grandes players. E aí, conversando com a galera lá, eu não lembro exatamente se era alguém responsável pela área de Mindfulness da Google ou se era alguém lá da parte de pessoas que era a referência em Mindfulness. Enfim, o grande objetivo dele era se ele conseguisse que pelo menos uma vez ao ano todos os empregados da Google tivessem um almoço com o estado pleno de Mindfulness, ele já seria uma grande conquista para eles. Porque é isso, no dia a dia, o Mindfulness não precisa se isolar do mundo e começar a ter uma presença plena, um estado de meditação extrema e tal. Você consegue implementar o Mindfulness no dia a dia, dirigindo, lavando a louça, tomando banho. Eu lembro que participei de um workshop seu, que você trouxe muitos desses ensinamentos e democratizou muito o acesso a algo que parecia uma Mindfulness. E, a partir dali, eu me vi em vários momentos do meu ritual matinal e tal, falando, deixa eu comer essa banana aqui, descascar, sentir o barulho da casca. O tabulear, né? É, tipo, você comer com uma atitude mindful é completamente diferente. Primeiro que você não come que nem desesperado, né? E tende a comer menos. Segundo que você começa a sentir as texturas, os gostos, você começa a aproveitar o momento e aproveitar belezas tão simples na vida, né? Que você começa a valorizar coisas que realmente importam. É que eu acho que isso... Quando você olha a filosofia do minimalismo, você olha... Está tudo, de certa forma, várias filosofias dessa, a meditação, o zen, o budismo como um todo, vão se conectando, as pecinhas vão trazendo essa questão do que realmente tem valor, o que importa realmente na vida. E você começa a ver que são coisas bem simples, como momentos prazerosos com a sua família, com os seus amigos, momentos de contemplação da natureza. Você chegar e, porra, numa praia paradisíaca e simplesmente contemplar aquele milagre, né? Que é aquela coisa maravilhosa, em vez de simplesmente sair tirando foto e tal, tipo, parar, respirar ali. Dez respirações profundas e... Caramba, olha que privilégio estar aqui. Isso a gente tende a valorizar mais pro final da vida com um sentimento de arrependimento de não ter vivido tantos momentos assim, né? E começar a botar na balança de... Porra, trabalhei que nem um filho da puta pra acumular dinheiro que hoje não serve pra nada. Vou ser o machuco do cemitério. Ou, pô, trabalhei minha vida toda pra criar um patrimônio pra deixar pra outras pessoas e tal. E os arrependimentos lá no final da vida nunca são devia ter trabalhado mais, né? São devia ter passado mais tempo que meus filhos, devia ter viajado mais, devia ter cuidado mais da minha saúde. E eu acho que o mindfulness te traz um pouco dessa sabedoria pro presente. Você não precisa passar 50 anos da sua vida pra se arrepender. que você passa a fazer mais coisas que realmente importam no seu dia a dia. Acho que esse foi um dos ensinamentos que o mindfulness trouxe pra minha vida. Apesar de eu não ser especialista, mas só que o pouquinho que você entende já te ajuda muito, né? O 10, 20% do que você entende do conceito já tem um impacto muito grande na sua vida. e aí que você tem um impacto muito grande na sua vida. E aí que você tem um impacto muito grande na sua vida.